Atomic Hort é um jogo de ação e RPG em primeira pessoa e o primeiro título a ser desenvolvido pelo estúdio Manfish, o que é impressionante, considerando que o jogo é um projeto bastante ambicioso e, embora esteja longe de ser perfeito, consegue entregar uma experiência divertida em um universo de ficção científica fascinante. A história acontece no ano de 1955 e tem como palco a instalação 3826, uma base militar especializada no estudo e montagem de robôs desenvolvidos através de um polímero especial criado pelo renomado cientista Dmitry Sechenov, também responsável pela criação de uma rede neural conhecida como Collective, a qual, em sua segunda versão, possibilitará que os robôs possam ser controlados telepaticamente por humanos equipados de um dispositivo de neuropolímero acoplado a seu lóbulo temporal, conferindo-lhes também a capacidade de aprender novos idiomas e disciplinas complexas através de um simples download instalado diretamente em seu cérebro. Em outras palavras, os humanos poderão delegar todos os seus afazeres para as máquinas enquanto se focam em tarefas mais promissoras, um mundo onde todos poderão se tornar quem sempre sonharam. Entretanto, as coisas fogem do controle quando a rede neural Collective é sabotada apenas dois dias antes do lançamento da nova versão, fazendo com que todos os robôs da instalação 3826 torne-se os X, causando um horrível massacre que termina na morte de quase todos os residentes do local. Somos então colocados no papel do Major P3 do Serviço de Inteligência Soviética, enviado para a instalação 3826 com o objetivo de capturar o responsável pelo incidente e restaurar a ordem a tempo de evitar um escândalo internacional que venha a sabotar o futuro da rede Collective. O jogo tem como cenário uma realidade alternativa onde a União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial. Um mundo utópico e revolucionado pela tecnologia do polímero usado para o desenvolvimento de robôs e inteligência artificial autônoma. Inclusive, o jogo faz questão de usar os primeiros 40 minutos de gameplay para nos pôr a par dessa realidade alternativa através de um tour pela cidade, apenas dois dias antes do lançamento do Collective 2, onde desembarcamos na instalação 3826 já no controle do Major P3, rumo ao local da missão propriamente dita. Uma base militar que ilustra a visão soviética para o futuro, mas que acaba também expondo o perigo em potencial da renomada rede neural. O lado positivo é que a instalação 3826 revela o quanto este mundo difere do nosso, com robôs circulando por toda a parte, desde modelos humanoides até drones e dispositivos utilitários controlados por inteligências artificiais autônomas dedicadas a facilitar a vida dos humanos. O protagonista P3 não tem memórias claras sobre seu passado e sofre de transtorno de estresse pós-traumático, mas em geral não gostei da personalidade do Major, com um vocabulário pobre e desnecessário, reclamando de tudo o que surge em sua frente ao longo de toda a campanha. Junto dele está Charles, a inteligência artificial da luva instalada em sua mão esquerda, havendo também outros personagens envolvidos na trama, tais como a misteriosa doutora Larissa e o par de gêmeas bailarinas, mas não posso deixar de sentir que a narrativa como um todo poderia ter se beneficiado de um roteiro melhor e mais bem elaborado. Atomic Hort nos coloca no papel do Major P3 acompanhado da luva Charles, uma inteligência artificial que nos concede acesso a uma série de habilidades especiais personalizáveis, tais como uma carga de eletricidade capaz de atordoar ou destruir seus alvos, um ar congelante, escudo e jato de polímero e até mesmo poderes telecinéticos. Aliás, que a funcionalidade padrão da luva já confere algumas utilidades por si só, como a capacidade de hackear portas e câmeras ou arremessar objetos em determinada direção a fim de distrair a atenção de robôs de vigilância, garantindo assim a oportunidade para eliminações furtivas. Outra grande utilidade da luva Charles é a coleta de recursos espalhados pelo cenário. Afinal, manter pressionado o botão LB ativará um modo de coleta que sugará, literalmente, qualquer item ou recurso em sua frente, sejam peças espalhadas pelo chão, armazenadas em gavetas, armários e baús. Uma funcionalidade muito útil e bastante intuitiva de usar. O jogo conta com uma ampla variedade de armas, com algumas opções um tanto criativas, desde martelos, marretas e facões improvisados de peças de robôs e outras tecnologias de instalação, até as clássicas armas de fogo tradicionais, como uma pistola, metralhadora e escopeta. Além de uma terceira categoria que faz uso de energia ao invés de projéteis, dispensando a munição tradicional e se tornando extremamente útil na luta contra as máquinas, visto que a munição no jogo é escassa e os inimigos não morrem assim tão fácil. Então, a solução para balancear esse problema acaba sendo o uso de armas corpo a corpo, que são capazes de converter o dano causado em energia para as habilidades da luva e as armas tecnológicas. Os inimigos possuem resistências e fraquezas específicas, variando entre armas de ataque corpo a corpo, armas de fogo, energia e dano elemental, cabendo a você tomar a melhor decisão de como e quando utilizar seu arsenal visando maximizar o potencial de dano da melhor maneira possível. Lembrando que os itens e munições podem ser facilmente criados em máquinas Nora, porém ao custo de recursos necessários para a atualização de suas armas. A propósito, as máquinas Nora são cabines de atualização para as armas e habilidades que podem ser encontradas em diversas localidades do mapa. E acredite, sua primeira vez com uma máquina Nora será inesquecível. Sério, não deixe que sua aparência de refrigerador o engane, pois Nora tem uma personalidade sádica e pervertida difícil de se ignorar. É através de Nora que atualizamos as armas e gastamos pontos de polímero para destravar novas habilidades para nossa luva. Lembrando que polímeros também são usados para melhorar as habilidades passivas de P3, como a velocidade máxima de corrida, quantidade de vida restaurada pelo uso de itens e capacidade máxima de energia acumulada. No caso de armas, suas atualizações requerem recursos encontrados ao derrotar inimigos ou em armários e baús espalhados pelo mapa, sendo que alguns baús ainda contam com diagramas necessários para a atualização das armas. Cada atualização contendo diversos níveis, algumas melhorando o dano máximo, precisão, energia e outras coisas. O mapa de um mundo aberto serve ao propósito de hub entre missões de história, o qual por sinal deixa muito a desejar em todos os aspectos, representado por um visual genérico e descontextualizado, com algumas estradas, carros e casas largadas ali no meio para serem exploradas, mas a maioria vazia ou com as portas fechadas por um mecanismo de puzzle. Algo que não seria tanto um problema não fosse pelo sistema de alarme com níveis de alerta que uma vez ativados tornam o mapa inexplorável devido às ondas de inimigos que não param de surgir, o que somado com a escassez da munição e alta quantidade de vida de alguns inimigos torna a exploração quase que impossível. Em defesa do jogo, há um modo de desativar os robôs durante algum tempo a fim de tornar o mapa mais acessível, porém um processo cansativo e desmotivante. Felizmente, os mapas de história são bem mais elaborados e divertidos, com momentos de exploração e resolução de puzzles intercalados com ondas de inimigos que variam desde robôs até criaturas mutantes. Essas dungeons de história são tranquilas e aos poucos vão te colocando a par dos detalhes mais importantes da narrativa, através de documentos, vídeos, áudios, cutscenes e principalmente da interação entre o Major P3 e a Luva Charles. Infelizmente, será preciso encarar o mundo aberto entre as dungeons, mas sinceramente não tive nenhum prazer nisso, com exceção, é claro, das partes mais iniciais da história, quando ainda estamos sendo introduzidos ao sistema de navegação, o que inclui o uso de veículos e racks de câmeras espalhadas pela ilha, essenciais no processo de desarmamento de alarmes e acesso a dungeons secretas, as quais, na maior parte, consistem em uma série de puzzles opcionais. Há bastante puzzles no jogo, a grande maioria na forma de minigames localizados em portas e paredes, mas os mais peculiares localizados em dungeons opcionais e nos pontos-chave da narrativa. Atomic Heart impressiona com seus gráficos, principalmente durante a exploração de dungeons fechadas. O problema acaba sendo a falta de destrutibilidade dos elementos do cenário, que mal se movem do lugar a menos que sejam armários e gavetas reagindo à sua luva durante a coleta de recursos e itens. Por outro lado, o jogo compensa isso, fazendo com que a maioria dos inimigos sejam desmembráveis ou parcialmente danificáveis durante o combate. Um efeito bastante legal e que compensa a falta de destrutibilidade do cenário. A versão de PlayStation 5 e Xbox Series X roda em uma resolução 4K dinâmica com 60 quadros por segundo. Mas o desempenho não é perfeito, em especial durante a exploração do mundo aberto. Já o tempo de load inicial é bem rápido, com os demais camuflados por um tempo de espera dentro de elevadores, ficando por volta dos 20 segundos ou menos. Atomic Heart é um título ambicioso que entrega uma experiência divertida, com um gameplay simples, mas personalizável em um mundo fascinante. Mas que infelizmente deixa a desejar, com uma narrativa inconsistente e personagens mal desenvolvidos. No mais, é um bom jogo, que há de agradar fãs do gênero de ação e RPG em primeira pessoa, além de estar disponível grátis para assinantes do Xbox Game Pass. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que esta análise tenha te ajudado a conhecer Atomic Heart um pouco melhor, e se sim, não esquece de deixar um like no vídeo, quem sabe até se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.